Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu tô de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é o Alanius Awards aqui. Exatamente, cara, eu estou aqui com meu querido Alanius Kiley, porque nós temos que falar aqui hoje de The Game Awards, sim, cara. Hoje é o dia, nós teremos aí esse evento maravilhoso que trará aí os premiados de diversas categorias, inclusive o do jogo do ano, que é muito esperado aí pela galera, entendeu? Além de diversos anúncios que a gente vai ter nesse evento maravilhoso, nós iremos fazer live dele pra vocês, então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, principalmente lá na Roxinha, que é onde a gente deve fazer. A gente ainda tá decidindo se vamos fazer no YouTube também, mas fiquem ligados nos nossos grupos do Telegram, do Discord aí, e nas redes sociais que vocês vão ficar sabendo de tudo. Mas hoje nós vamos falar aqui, cara, dos indicados a jogo do ano e quem nós achamos, qual a nossa opinião sobre qual deles vai vencer essa briga aí, cara. Nós vamos aqui trocar a tela daqui a pouquinho, discutir cada um deles aqui, o que a gente acha de cada um, e dar a nossa opinião final, o nosso veredito. Mas antes de continuar, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar a nossa perspectiva de tela aqui, ó. Eu já tô com o site da TGA devidamente aberto aqui, e nós temos aqui, cara, todas as opções de jogo do ano, inclusive pra poder votar, eu vou deixar o meu voto aqui ao final do vídeo, entendeu? Já de uma vez pra vocês poderem ver aí e tal, já indicar aqui. Eu acho que muita gente já sabe qual vai ser a minha escolha, né? Mas, vamos lá, começando da esquerda pra direita, ou você quer fazer de uma forma aleatória aí, Alanius? O que você acha? Ah, pode ser da esquerda pra direita mesmo. Vamos falar então, rapaz, do Doom Eternal aqui, que foi um dos indicados ao jogo do ano. Eu devo dizer que eu fiquei bastante surpreso com a indicação dele, eu não esperava, entendeu? Apesar de eu achar a Doom um jogo excepcional, cara, o melhor FPS da atualidade pra mim. Bate Call of Duty, bate Battlefield e tudo mais, porque é uma jogabilidade muito nostálgica por conta da frenesia que tem, e apesar dele não ter uma história tão robusta assim, eles trabalharam bem, cara, desde o retorno do Doom aí, em 2016, e agora com o Doom Eternal, pra poder deixar a história mais robusta e criar um universo ao redor daquilo ali, sabe? Tem muito conteúdo por trás, assim, até mesmo coisas mitológicas, eles colocam ali referências e tudo. Eu fiquei feliz, cara, bastante feliz mesmo, de pelo menos o Doom Eternal estar como um dos indicados ao jogo do ano. Pra mim, ele não vence, deixando bem claro aqui, mas na categoria dele ali de jogos de tiro, que eu acredito que ele esteja lá também, né, ele vence fácil. Doom é um jogaço, o Doom Eternal não tem pra ninguém, na moral, não tem. Quando você vai jogar um jogo de tiro, você quer ver tiro, então o que não falta ali é tiro. Então tá resolvido, né? Não tem muito o que discutir em cima do Doom Eternal. É uma coisa, assim, simbiótica, sabe? Que quando você pega no controle e começa a jogar ali, você vira o Doom Slayer, né? Pra mim também, sem sombra de dúvida, é o melhor FPS que tem. Mas também eu não acho que leva, não. Exatamente, cara. E o próximo da lista aqui, cara, seguindo a sequência aí, né? Nós temos Final Fantasy VII Remake, que foi um jogo extremamente aguardado aí pela galera, entendeu? Justamente pelo título que ele leva e por conta da nova tecnologia que eles empregaram para o jogo. Só que assim, nem eu e nem o Alanios jogamos o jogo ainda. Eu porque eu não consegui comprar na época, e até hoje eu não consegui pegar pra poder jogar. E o Alanios porque ele não tem a plataforma, que no caso é o Playstation, pra poder jogá-lo. Mas assim, o Alanios, ele tem bastante experiência com Final Fantasy. Eu já tenho, assim, pouquíssima. Então, eu não posso falar tanto. Então aí eu deixo pro Alanios poder discorrer um pouquinho a respeito dele. É, a Final Fantasy VII é um jogo que mexeu com muita gente. Quando saiu a versão remake, deu pra ver muita gente chorando. A galera pirou, né? Porque Final Fantasy VII foi um marco pra muita gente. E aí esse remake, nossa, era o que todo mundo esperava, né? A forma como ele foi construído, eu joguei a demo na BGS, né? E a forma como ele foi construído, os personagens e tal, são extremamente fiéis à ideia do que a Square tinha, né? Então, não é aquele lance de ser fiel ao jogo original. Eles são fiéis àquilo que a Square queria que fosse desde o início. E que não deu pra fazer na época. Também é fiel àquilo que a gente tinha de ideia deles. Então, a forma como as relações são construídas, a forma como a história foi recontada, tudo isso foi recriado de uma forma espetacular. O que acontece é que o Final Fantasy VII Remake, essa parte, ela não pega toda a história do Final Fantasy. Se eu cálculo bem, ela pega a fase Midgar, que é o começo da história ali. Toda a questão do embate com o Sephiroth, o surgimento do Vincent lá, e aí você começa a descobrir os experimentos e tal. E aí chega na batalha final. Toda essa parada não é o que tá aí. Se ele fosse receber game do ano, alguma coisa assim, cara, ele teria que estar, tipo, muito além dos outros em vários pontos, né? Agora, a história tá incompleta do que ele é aí nesse primeiro episódio, né? Se a gente pega a história inteira só aí, já vale muita coisa. E eu acho que o que conta muito, em cima de, pra você pegar um jogo do ano, é a questão da originalidade. Se você jogar o VII agora, jogar o Remake, dá a impressão que não é o mesmo jogo. Mas, pelo fato de ser o Remake e de ser parte da história, eu acho que não leva por conta desses pontos, assim. Eu entendo, assim, a importância dele pra galera, entendeu? Apesar de eu não ter tido experiência, assim, com Final Fantasy como eu deveria, eu ainda pretendo pegá-lo pra poder jogar assim. Só que eu também acho que, dentre as opções que nós temos aqui de jogo do ano, pra mim, ele também não leva, entendeu? E vocês vão entender à medida que a gente for chegando no final aqui, passando por cada um desses jogos. E o próximo jogo aqui, Alain, que nós temos que comentar, é o nosso delicioso Ghost of Tsushima, cara. Esse jogo, pra mim, também, assim, eu joguei, zerei, fiz análise, tem no canal, tem no site, na análise escrita dele também, entendeu? E olha, eu vou dizer pra você, o Ghost of Tsushima, eu já tava muito empolgado na época que eles tinham anunciado o jogo e tudo mais, a proposta dele ali. Ele é bem parecido com Assassin's Creed em alguns aspectos, por conta do mundo aberto, missões e tudo mais. Só que ele tem a sua identidade, entendeu? Porque ele se passa numa época lá do Japão, que eles estão sendo invadidos lá pelos mongóis e tudo mais. E eles recriam, de uma forma bem bacana, essa história. Não seguem a risca, né? Algumas coisas ali são modificadas e tal. Tem alguns personagens históricos, outros foram criados ali pra aquele universo. E a gente vê a jornada do Jin Sakai, que é o protagonista do jogo, né? Como ele precisa se transformar de um samurai pra um ghost, pra poder conseguir sobrepor ali a invasão mongol. Essa transformação dele no jogo, cara, é uma coisa muito louca, cara. Que eu achei, assim, é lindo de ver, sabe? A ambientação do jogo é maravilhosa, não tem como, entendeu? Quem critica a ambientação do jogo, pelo amor de Deus, cara, não tem como. Porque o jogo é muito lindo, é muito bonito, cara. E eu acho que o ponto mais forte é justamente essa transformação do Jin. Tem um momento dentro do jogo, um momento crítico, que eu acho que todos que jogaram e zeraram vão saber qual é que eu tô falando, entendeu? Que é o ponto de, digamos, de quebra. Onde ele deixa de ser um samurai de fato e se torna um ghost. Porque o samurai, ele vive por um código. Ele, quando ele se transforma num ghost, ele deixa esse código pra trás, entendeu? O negócio do stealth e tudo mais, assim, que a gente tem com o personagem, vai tudo contra o código samurai. De você ter que enfrentar os inimigos de frente, eliminá-los olhando no olho, essas coisas. E, mano, é muito foda. É muito foda o jogo, sabe? A história dele não é uma coisa, uau, sensacional, não, tá? Já deixo isso bem claro. Mas é muito boa também. Ghost of Tsushima é um jogo que visualmente impressiona, mas ele tem algumas falhas técnicas, a gente já comentou a respeito. A questão da expressão dos personagens e tal. Você chega muito pertinho e você começa a notar algumas coisinhas assim. E talvez, por conta desses pequenos detalhes, que ele não seja um grande concorrente. Ele é um ótimo jogo, ele é um jogo excelente. O gameplay dele, quando eu vi, eu pirei, porque falei, meu, esse é o jogo que eu sempre sonhei jogar. Mas, pelo que eu vi do jogo, nas gameplays, você jogando, a sua experiência e tal, e aí as questões técnicas aí que me cabe avaliar. O que dá a entender é que ele tem um puta potencial, mas tem concorrente que supera em muito, em alguns quesitos, entendeu? A gente parte pro próximo indicado aqui, que é o nosso querido Hades. Que é um jogo aí que eu não tinha jogado, entendeu? Eu até falei com a Alan, mano, eu vou pegar esse jogo pra poder jogar essa semana, só pra poder ver qual é, entendeu? E entender o porquê ele tá como indicado ao jogo do ano aqui, e o porquê que a galera gostou tanto da parada. E eu, de fato, entendi. Porque ele é um jogo que mistura mitologia grega, você joga com o Filho de Hades, que é esse que tá aparecendo aqui, que é o Zagril. E ele é um jogo, pra vocês entenderem bem a ideia, ele me lembrou muito Dead Cells. Que é um jogo assim, onde você tem cenários que você tem que passar, entendeu? E toda vez que você morre, você volta lá pro início, e você tem que passar por todos esses cenários novamente. Parece chato, cara, mas não é, entendeu? Porque toda vez que você morre, além de você pegar a experiência, entender como é que os inimigos funcionam e tudo mais, você vai fortalecendo também o seu personagem, sabe? Isso é uma coisa que conta bastante. À medida também que você vai avançando nesses cenários, e aos poucos você vai entendendo um pouco mais da história do Zagril, entendeu? A relação dele com o Hades, que é o pai dele, sobre a mãe e tudo mais. Então é muito legal a forma como o jogo se desenvolve, tem armas diferentes pra você conseguir, poderes diferentes de cada um dos deuses do Olimpo ali, sabe? Então assim, agora eu entendo o porquê que ele tá como um dos indicados ao jogo do ano aqui. E realmente, cara, ele merece estar aqui, mas pra mim ele não chega perto de alguns desses que a gente comentou, sabe? Pra poder ganhar o jogo do ano mesmo. Eu não joguei o Hades, eu só vi um pouco ali do gameplay. O gameplay eu achei muito bom, mas eu não acho que é suficiente pra eu fazer uma avaliação completa do jogo ali, porque nem a música direito eu ouvi e tal. Mas o que deu pra perceber é que realmente é um jogo muito bom. Eu acho que você falou tudo, apesar dele ser muito bom, dele ser excelente em vários aspectos, ainda assim, falta alguma coisa que não coloque ele no nível dos concorrentes, eu acho. E aí, cara, a gente parte aqui pra o Animal Crossing New Horizons, jogo da Nintendo aí, nossa fabulosa Nintendo que faz jogos espetaculares, a gente sabe muito bem disso, entendeu? E assim, o Animal Crossing, eu e o Alanius, nenhum de nós dois jogou, sabe? Então a gente não tem como opinar sobre o jogo, falar de uma forma mais concreta sobre ele pra vocês e tudo, mas nós vimos a repercussão que ele teve, entendeu? Foi um jogo bastante aclamado pela crítica, sabe? Pelo que eu vi, ele foi um dos mais vendidos no Nintendo Switch, se não o mais vendido. Esse período que a gente vive, principalmente de pandemia, contribuiu, assim, digamos, parcialmente pras pessoas jogarem ainda mais ele, porque ele é um jogo que, de acordo com o que eu vi, assim, da galera comentando, é um jogo de união, sabe? Parece que você tá perdido em uma ilha e você pode construir ali o seu acampamento com diversos animais. Você vai construir na sua comunidade, você pode craftar itens e tudo mais. E sabendo que o jogo é da Nintendo, com eles não tem tempo ruim, mano. Eles sempre, quando eles colocam a mão em algo, eles fazem obras, assim, inesquecíveis, sabe? Porque eles pegam jogos ali bastante conhecidos pra galera de anos e anos e anos, tipo Zelda, Mario, etc. E eles fazem o que fazem com esses personagens até hoje e nós estamos lá sempre comprando jogos e sempre ficando maravilhados. Então o Animal Crossing, ele é um jogo que, pelo que eu vi, cara, arregaçou esse ano, sabe? Tanto em crítica quanto em vendas. Então, por isso que ele tá aqui como um dos indicados a jogo do ano e tem pessoas que dizem ele é um forte concorrente a levar, mano. É, eu tenho um amigo que conhece o jogo e tal, ele me falou que o jogo é muito bom, eu não conheço direito. Eu vi ali que a metacrítica, ele tá com nota 9, é uma avaliação muito boa. Não sei muito do que se trata, não dá pra falar, mas um jogo com nota 9 tem razões pra estar aí. Sim, cara. Mas aí a gente vai aqui para o último dessa lista, que rapaz, The Last of Us Part 2 é um jogo que eu principalmente esperei anos e anos e anos, desde que ele foi anunciado. Ele chegou, foi um jogo que causou muita controvérsia por conta da forma como a sua história desenrola ali, entendeu? A gente já sabia que era uma história sobre ódio, sobre vingança, o Neil Druckmann, desde que o jogo foi anunciado, ele vem trazendo isso pra gente. E nós entendemos o motivo. Todo mundo já sabe o que aconteceu com relação ao Joel dentro dessa história, que desencadeou tudo isso que rolou com a Ellie, do seu ódio, da sua vingança e tudo mais. E assim, eu acho que foi uma baita de uma lição, uma coisa que pega a gente de jeito, que nos carrega durante toda a história sem titubear, entende? A gente fica ali com a Ellie o tempo inteiro e entendendo as consequências de tudo aquilo que ela tá fazendo. Como o ódio e a vingança dela, por mais justificado que possa ser pra gente, traz muito mais coisas ruins do que benefícios pra ela e pra quem tá ao redor dela também. E pior, cara, a gente entende o motivo do outro lado de ter feito o que fez um pouco depois. Daí coloca em xeque pra nós. Caramba, velho. A gente tinha uma relação com o Joel e com a Ellie por conta do primeiro jogo. Daí a gente descobriu que o Joel fez o que fez com o parente de um outro personagem ali, no caso a Abby, todo mundo já sabe. E aí, cara, sabe? É um ciclo de ódio que a Ellie deu continuidade ali depois do que aconteceu com o Joel. Daí fica esse questionamento e a gente tem aquele final que pra mim foi um final, assim, muito foda. Muitas pessoas eu sei que não curtiram, sabe? A opinião de cada um. Essa daqui é a minha opinião. Mas, pra mim, foi uma obra-prima que supera muito o primeiro jogo. Muito, muito, muito. Eu sei que o acontecimento aí do início do jogo não agradou muita gente, mas pra mim foi condizente com a obra, cara. Porque é um ciclo de ódio, sabe? Foi consequência de uma coisa que o Joel fez lá atrás, que ele não pensou, ele agiu impulsivamente. E isso se voltou contra ele alguns anos depois. É, eu acho que foi muito foda o jogo. Gostei pra caramba. E, já digo logo, cara. Pra mim, The Last of Us Part 2 é o jogo do ano. Não tem como. Eu já até deixo meu voto aqui, ó. Pum. Esse é mais um que eu não pude jogar. Você assistiu a live dele toda comigo? Sim, sim. Então, o que deu pra notar foi o seguinte. Não é só uma questão de o quão robusta e bem contada é a história. Mas o gameplay, enquanto você tá jogando, a forma como o jogo te leva pela história e faz você se sentir dentro do personagem, conta muito. E o The Last of Us, ele é um dos jogos que o gameplay conta muito pra você entender a história. É aquilo que eu ouvi desde o começo. Joga que você vai entender. Essa frase, assim, eu ouvi desde o começo, assim, várias e várias vezes. Não, não. Você tem que jogar. Você tá assistindo e tal, mas não é a mesma coisa. Joga que você vai entender. E aí, quando tem essa parada de o gameplay contar pra você entender o personagem mais, mostra o quão bem costurado foi tudo isso. É aquilo, eu acho que a fotografia do Ghost of Tsushima e a fotografia do Final Fantasy são melhores do que a do The Last of Us Part II. É assim, a questão artística, né? E a forma como ele é tudo costurado no meio do gameplay e tal. Ele, em si, foi um jogo muito bem dirigido. Foi um jogo muito bem amarrado, sabe? Então, é toda a questão técnica, a questão da história, a questão do gameplay. Tudo isso junto é o que acaba contando. Eu acho que desses daí, pra mim, a disputa ficaria muito entre o Final Fantasy VII Remake e o The Last of Us Part II, porque eles são muito semelhantes nesse ponto de o quanto a coisa foi bem amarrada. Só que o Final Fantasy VII Remake, se você assiste, você vive a história, você entende o jogo. E o The Last of Us tem esse ponto, que é joga que você entende de verdade o que tá acontecendo. Você sofre junto com os personagens, mano. Só uma curiosidade aqui, interessante, galera, que nós tivemos aí o Player's Choice, onde os jogadores escolhem o jogo do ano e tudo mais. Ghost of Tsushima ganhou na escolha dos jogadores. Eu achei massa pra caramba o Ghost of Tsushima ter ganhado, sabe? Apesar de eu não concordar, né? Porque pra mim o The Last of Us, eu acho que é muito superior no Ghost of Tsushima em alguns pontos. E isso, pra mim, faz ele ficar na frente. E eu acho que tem um pouco também, cara, das pessoas que não curtiram a proposta do The Last of Us Part II em termos de história. E quando você mexe com um personagem querido da galera dessa forma como foi no Part II, mano, aí, rapaz. Bom, galera, mas eu acho que é isso, cara. A gente já discutiu bastante aqui sobre todos os jogos, demos aqui a nossa opinião sobre qual deles vai vencer essa briga. Então, assim, só relembrando, é uma opinião pessoal, entendeu? E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam de tudo que a gente comentou. E pra você aí, cara, qual a sua opinião, qual desses aqui leva o jogo do ano no The Game Awards 2020? Que nós iremos cobrir aí pra você. A gente deve começar um pouquinho mais cedo, por volta de 7h30, 8h ali, a gente começa a nossa live, porque o pré-show começa às 20h30 e a gente vai acompanhar isso aí com vocês. Deixa aqui embaixo seus comentários, a gente vai adorar ver a opinião de todo mundo. E não se esqueça, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou? Seu dois, dá uma olhada pro pinça esquerda e direita de cada um de vocês, até mais... Fumos!